Bem-vindos ao canal do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 passos para a educação financeira das crianças. Eu sei que você, pai, mãe, tem dúvidas sobre a mesada. Será que vale a pena dar a mesada ou não? Quando começar a educar financeiramente o filho e começar a falar sobre dinheiro? E sobre investimentos? Então fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou conversar sobre isso e muito mais com vocês. Passo de número 1. Converse sobre dinheiro com seu filho. Qual a idade ideal para começar a falar sobre dinheiro com ele? Essa pergunta eu recebo bastante nas minhas redes sociais e eu sempre respondo o seguinte. Sabe quando o seu filho quer algo e ele diz o seguinte para você? Papai, mamãe, é só você passar o cartão de crédito? Pois então, está na hora de você conversar a respeito de dinheiro com ele. Quando seu filho te pedir algo, por exemplo, uma bicicleta, ao invés de você falar para ele eu não tenho dinheiro ou meu filho na volta a gente compra ou até mesmo falar que aquilo não é uma prioridade nesse momento, aproveite para trabalhar com ele a questão do imediatismo e um plano de ação. Você pode dizer para ele o seguinte, filho, vamos para casa pensar e se depois de 3 dias a bicicleta ainda for o seu sonho a gente vai esquematizar aqui como vai ser possível realizar esse objetivo. Vamos traçar um plano de ação. Não é muito melhor? Passo de número 2, ensine qual o objetivo do dinheiro. Quando a gente começa a falar sobre dinheiro com as nossas crianças é importantíssimo, é fundamental que fique claro para elas que o dinheiro é um meio para que você consiga realizar sonhos materiais. Então ensine que o dinheiro é um meio e não um fim por si só. Logo, é importante você perguntar qual o sonho que o seu filho gostaria de realizar. É uma bicicleta, é uma boneca, é um videogame? Pergunta para ele. Até porque são sonhos que nos dão a motivação necessária para poupar e investir todos os meses. Está gostando desse vídeo? Deixa o like para a gente. Passo de número 3, dar amezado a semanada para o seu filho. Muitos pais se perguntam, será que vale a pena a mesada? Será que o meu filho não vai ficar mal acostumado de ficar ali recebendo um dinheiro fácil todos os meses sem trabalhar por isso? Pois bem, é preciso entender que a mesada é sim uma excelente ferramenta para ensinar para o seu filho sobre o planejamento financeiro desde a infância. Porque assim ele já vai aprender a cuidar do dinheiro que vai receber lá no futuro quando ele começar a trabalhar. Ele já vai saber exatamente o que fazer com o dinheiro. Mas Mirna, como dá a mesada? Você deve estar se perguntando. É só entregar para ele todo o dinheiro e falar para ele juntar tudo? Ou entregar para ele o dinheiro e falar para ele gastar com o que ele quiser? A palavra-chave aqui é o equilíbrio. O ideal é que metade do valor da mesada seja destinada para o sonho que ele estabeleceu e a outra metade para o consumo imediato. Assim ele vai entender que o dinheiro serve para realizar sonhos no futuro e também para usufruir no presente. Fazendo assim, quando ele receber o salário dele futuramente, ele não vai simplesmente pegar aquele dinheiro e sair gastando tudo e nem vai querer reter todo aquele dinheiro. Ele vai ter o equilíbrio entre o poupar, investir para o futuro e consumir no presente. Uma outra dúvida muito comum é semanada ou mesada para o meu filho? Se ele for muito pequeno, a semanada é mais indicada porque eles não têm essa noção de tempo. Porém, se ele já for maior, a mesada é o mais indicado. Passo de número 4. Converse sobre investimentos. Obviamente que se o seu filho for muito pequeno, você não vai ficar conversando com ele sobre CDI, taxa selic, previdência privada, nada desses nomes e termos do mercado financeiro. Porém, você pode sim ensinar sobre o conceito de investimentos, que é de fato a multiplicação dos recursos. Um exemplo é você fazer o papel do banco e assim sugerir para que ele empreste para você o dinheiro que ele tem poupado para realizar determinado sonho e assim lá na frente você retornar esse dinheiro para ele com juros. Ou seja, ele vai receber mais do que ele te emprestou. E vale lembrar que basta o seu filho ter um CPF para você conseguir abrir uma conta de investimentos no nome dele aqui no BTG Pactual. E é um processo super simples. Primeiro você deve abrir a sua conta de investimentos e é gratuito, viu gente? O link está aqui na descrição do vídeo. E depois mandar um e-mail para o cadastro arroba btgpactual.com e solicitar a abertura da conta do menor. Assim, se seu filho já for um adolescente, você pode inclusive investir todos os meses para ele e ensiná-lo na prática como funciona o mercado. Alguma dúvida sobre esse assunto? Deixa aqui embaixo nos comentários que quem sabe eu volto num próximo vídeo esclarecendo a sua. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.